A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Anjos de guarda. Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem um ababá igualmente a responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação em verdade não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas, ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas, que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias, onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos, detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva, vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem. Um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou. E ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia. Mas não afronta nosso livre arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez, em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia em suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos, no cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão, ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. Queridos ouvintes, o que será que escolhemos ouvir? Palavras que nos destoam ou palavras que nos entoam, que nos impulsione a seguir? Se a própria fé aos nossos ouvidos viesse falar, será que iríamos escutar ou fingiríamos não ouvir? Será que a fé iria nos entoar, impulsionando o nosso agir? Pois é, a fé comunicou-se a Maria Dolores, que transmitiu suas palavras a Francisco Cães do Xavier. Então, neste momento, vamos escutar as palavras da fé. Nunca te deis por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante, por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã, setinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha do bem. Na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Queridos ouvintes, Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante em doação incessante por fonte viva de amor. Prestaram atenção nesses versos? Deus em ti é a própria vida. Então, precisamos estar atentos a este falar de Deus. E como saberemos se este falar é verdadeiro? Como reconhecer em nossas mentes e corações as palavras da fé? Como reconhecer o que é Deus em mim, na minha própria vida? Deus se expressa em nós através da nossa própria consciência. segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, está lá onde está escrita a lei de Deus? Resposta na consciência. Então, através da nossa consciência, saberemos qual é o falar de Deus. Deus também se expressa em nós através de nossas intuições inspiradas pelos anjos do Senhor, os anjos da guarda, mensagem de abertura do programa de hoje. Eles são tão importantes que o Evangelho segundo o Espiritismo também faz referência a eles no capítulo 28, coletâneas de preces espíritas, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. vamos ouvir. Abre aspas Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho a de nos conduzir no caminho do bem, do progresso através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos a sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamos-lo então como o nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso a nossa alma. Há os que se agarram a nós como uma presa mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior nosso anjo guardião e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro entretanto supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as aspirações dos bons espíritos e somos nós portanto que os atraímos. disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus pelas suas imperfeições sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus pedir-lhes a força de que necessitamos para resistir as más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida fecha aspas então verdadeiramente Deus é doação incessante por fonte viva de amor e se Deus está em nós se é a própria vida o valor da nossa vida é tão grande que não se pode medir são também palavras da fé que embora não sejamos um astro no entanto temos a força estranha e bela de acender a luz da vela dissipando a escuridão não inventamos a semente nem a romã setinosa se não sabemos tecer a rosa podemos assar o pão queridos ouvintes não precisamos ser a estrela mais brilhante da terra mas como Deus se expressa em nós nós temos dentro de nós a força divina e essa força divina nos permite sermos luzes onde estivermos luzes dentro de nós e fora de nós e assim dissiparmos as trevas que queiram descer sobre a nossa alma na forma de quaisquer problemas seja ele de saúde familiar financeiro espiritual ou de um amor que se foi se houver dificuldade em ouvir a voz de Deus em nossa consciência basta invocar o nosso anjo guardião e o falar de Deus em nossas mentes se tornará mais nítido se ainda assim nesses momentos estivermos achando que não temos poderes para isso porque não inventamos a semente nem a romança etnosa se não sabemos tecer a rosa nós podemos assar o pão isso significa dizer que é preciso agir tanto para ouvir a voz de Deus se expressando em nós como para vencer qualquer escuridão se nós não temos o brilho dos diamantes nem a força do vento temos o conhecimento pois se Deus é a própria vida dentro de nós temos a força do saber como diz a questão número 1 de o livro dos espíritos Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas ouçamos a voz de Deus dentro de nós e a força que existe em nós e que é Deus essa força vai surgir segundo as palavras da fé temos o conhecimento de quem guia a natureza exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir quem guia a natureza há motivos para que desacreditemos das palavras da fé se estamos numa pandemia vejamos a questão 536 de o livro dos espíritos ação dos espíritos nos fenômenos da natureza pergunta 536 são devidos a causas fortuitas ou ao contrário tem todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza os que se consideram como perturbação dos elementos resposta tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus pergunta objetivam sempre o homem esses fenômenos resposta às vezes tem como imediata a razão de ser o homem na maioria dos casos entretanto tem por único motivo o reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza pergunta concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo porém sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar acalmar ou dirigir resposta mas evidentemente nem poderia ser de outro modo Deus não exerce ação direta sobre a matéria ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos então queridos ouvintes tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus algo temos a aprender com essa pandemia seria refletir sobre a fé seria refletir sobre a nossa presença no mundo como estávamos lidando com a família com os amigos com o trabalho com os compromissos reencarnatórios com a tecnologia como estamos lidando agora sentimos falta agora que estamos sendo convidados ao isolamento isolados agora sentimos falta de algo que antes não estávamos valorizando e a tecnologia será que estávamos também dando o valor que ela precisa ter para impulsionar o progresso ou a estávamos negando por acomodação ao que estávamos acostumados não sabemos o que sabemos é que precisamos refletir ouçamos a voz de Deus em nossa consciência ouçamos as palavras da fé mas tens o conhecimento de quem guia a natureza exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir essas são as palavras da fé se com tudo o que estamos vivendo sua alma ainda estiver triste por quaisquer problemas temos o conhecimento de que nada acontece sem a permissão de Deus a tristeza adoece a alma afaste-a sorria e faça sorrir são também palavras da fé não esmoreças no mundo trabalha ajuda esclarece tens o verbo a voz a prece são sem conta os dotes teus ampara acalma e perdoa qualquer migalha do bem na terra e no mais além é bênção do amor de Deus queridos ouvintes se aproxima mais um ano novinho em folha o presente do em defesa da vida e também de Maria Dolores e Francisco Cândido Xavier são estas palavras palavras da fé vamos ouvir de Renato e Cristina Pavani também a música A Fé do CD Agora é o Tempo e segue o nosso afetuoso abraço pela vida da A fé, a fé, sem o crivo da razão É fé cega, é negação da perfeita razão de Deus E Deus que é amor com potencial nos criou então Para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos Pois tudo passa quando confiamos em Deus Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus Tudo passa quando confiamos em Deus Tudo passa, tudo passa A fé que não obra no campo da vida É como figueira seca sem frutos render A fé produtiva não é utopia Só fiz um verniz na superfície do ser Ela desperta em instintos notos que o homem precisa para o bem conhecer Ela é paciente pois sabe que a alma não finda com a morte Prossegue a crescer Prossegue a crescer Amadurecer Até entender Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação de Jane Chantré Em defesa da vida Música Música